O vinho é uma das bebidas mais apreciadas. Pesquisas comprovam que o consumo moderado de vinho tinto pode reduzir o risco de doenças cardíacas, diabetes e até prevenir o envelhecimento. Além disso, a cadeia produtiva desta bebida mobiliza milhares de famílias na agroindústria, constituindo o fator de desenvolvimento não só em São Paulo, mas em vários estados brasileiros. Esses fatores levaram o deputado Márcio Camargo a criar o projeto de lei número 388 de 2017 que institui o Dia Estadual do Vinho no Estado de São Paulo a ser comemorado no primeiro domingo do mês de junho e também a Semana Estadual de Apoio à Cultura e Produção do Vinho, que deve ser realizada anualmente no mesmo período. O projeto tem muita importância econômica. A produção artesanal é uma alternativa economicamente viável para pequenas e médios agricultores do nosso Estado, além de incentivar o turismo local. De acordo com a lei, a data será comemorada em eventos, festividades, seminários e competições. A Secretaria de Estado da Juventude, Esportes e Lazer e também a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação ficam autorizadas e encarregadas, individual ou conjuntamente, da programação e da promoção dos eventos que vão divulgar a bebida. Estatísticas econômicas calculam que o setor emprega atualmente cerca de 250 mil trabalhadores de forma direta ou indireta em nosso país. Além disso, também movimenta o turismo. São Roque, uma das principais cidades produtoras de vinho do Estado de São Paulo, recebe de 6 mil a 10 mil visitantes por mês. A data será comemorada como incentivo de produção. Lembrando que o consumo deve ser saudável e consciente. Música 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 Música